Olá, meu nome é Raiz Ariane Silva Costa, sou estudante da Universidade Federal de Tujubá, faço curso de Química Baixarelado e hoje vou contar um pouco para vocês sobre a minha iniciação científica realizada entre os anos de 2022 e 2023 no laboratório Corrêa de Sintas. Falando um pouco sobre a minha pesquisa, a gente sintetizou e caracterizou novos complexos homolépticos e heterolépticos de zinco-2 ligados ao ditil carbimato e ao trifluorometil. Falando um pouco mais sobre o nosso interesse a esses ligantes, a gente pode dizer que o ditil carbimato é um ótimo acelerador de vulcanização na borracha, além de apresentar atividades antifúngicas. E compilado a isso, a gente viu que a trifluorometila tem propriedades à resistência ao aquecimento químico, além de ser um possível resistor ao escorte, que nada mais é do que a vulcanização prematura da borracha. Falando um pouco mais sobre a nossa metodologia, a gente pode dizer que a gente fez desde a sulforamida até os complexos. Então primeiro a gente fez a sulforamida do trifluorometila, em seguida a gente sintetizou a sulforamida com o ditil carbimato e após a gente complexou três complexos que foram ligados ao ditil e ao saltizinho. Cada complexo ele é diferenciado pelo seu outro ligante, no qual a gente utilizou a tilsemicarbazona, o 2,2-bipiridina e o tetrafenilfosfone. Após a gente fazer a síntese, a gente começou a caracterizar pelo infravermelho e pelo RME, no qual a gente obteve resultados positivos, que demonstraram que os produtos esperados inicialmente foram obtidos. E falando um pouco sobre esses produtos, eles podem ser possíveis aceleradores de vulcanização borracha, trazendo uma melhor qualidade a esse processo e uma melhor propriedade às borrachas. Então é isso, muito obrigada.